Fala pessoal, a dica de hoje, o que eu vou estar ensinando pra vocês? Fazer um rolinho caseiro, daquelas pedras filetes. Tá muito top. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar EVA, uma folha de EVA. Já deixei cortadinho aqui pra adiantar o processo do vídeo. O que eu fiz aqui? Cola Tech Bond, o EVA e um cano de 40. E você vai precisar aí, dessa base aqui do rolo. Você vai tirar aquela parte e vai, ó, o cano de 40, vai medir, ó, certinho, tá vendo? Você vai medir aí e vai cortar o cano de 40. O que a gente vai estar fazendo aí? Primeiro passo, vamos estar colando. Eu cortei aqui, ó, peguei o cano de 40, medi, ó. Ó, medi e volta certinho, tá vendo? Quando eu passar a cola, vai bater certinho. Ó, o que é que eu fiz? Peguei o EVA, medi, ó, já cortei uma, duas. Tenho outras aqui. Eu vou estar colocando aqui, ó, ó. O que a gente vai fazer aqui? Vai passar o Tech Bond. Vai passar o Tech Bond aqui. Vou te ensinar como que se faz. E vou fazer aqui e vou voltar com vocês. O que é que eu vou fazer aqui? Vou passar a cola aqui no EVA, ó. Cortei aqui, deve ter mais ou menos aqui, ó, de 1 a 2 milímetros. Ó, o que a gente vai fazer? Passei o EVA, eu passei o Tech Bond no EVA. Eu vou, ó, rolar aqui e vou colar. Tá vendo? Vou colar um aqui. Aí depois vou vir. Aí a largura é com vocês. Não pode deixar muito largo porque esse aqui é o efeito pedra-filete. E o pedra-filete não é muito largo. Senão vai ficar parecendo o tijolinho. Eu vou colar aqui, dessa parte todinha aqui. E vou voltar com vocês aí pro próximo passo. Aí, pessoal, ó. Colei tudo, tá vendo? Que deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 tiros aqui de PVA. É, ó, como que eu falei, ó. Passou a cola, ó. De outro lado você gruda. É muito rápido. O Tech Bond cola muito rápido. Aí, pra qual passo a gente vai? A gente vai colar, vai cortar o EVA em tirinhas pequenininhas que encaixam aqui, ó. E vamos, ó. E vamos intercalando. O que a gente vai fazer? Evite. Cola uma aqui. Não pega a outra e cola aqui. Vai abaixando. Se colou uma aqui, abaixa um pouquinho, cola a outra aqui. Aí, depois, abaixa mais um pouquinho e cola a outra mais embaixo. Assim, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pegou o Tech Bond. Se você quiser aí usar uma luvinha também pra essa cola não grudar aí no seu dedo aí, porque depois é chatinho de sair, pode estar usando também. Ó. Ó. Pegou, grudou. Foi. Tá vendo? Cola muito rápido. Não precisa também, pessoal, ser a primeira, o primeiro EVA que a gente colocou aqui, ser certinho não. Eu sei que fica um pouquinho torto aí, mas... Depois da hora do efeito, vocês vão ver que fica top demais. Ó. Vou colar mais um aqui pra vocês verem. Ó. Passa bem aí na... Precisa lambrecar não, porque essa cola aqui é muito boa. É que é bom de gruda mesmo. Ó. Botou um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Se quiser botar um pouquinho mais pra baixo, também pode. Ó. E vai intercalando. Se você quiser o próximo colar mais pra cá, também pode. Ou vim intercalando, vim abaixando. Colou um aqui, vou colar um aqui, vou colar outro embaixo, vou vim intercalando. Vou colar todos aqui. E vou vim já mostrando pra vocês aí. É... A... Vou aplicar a argamassa e vou passar o rolinho pra mostrar pra vocês o efeito aí. Aí, pessoal, ó. Vamos vim pra aplicação. Tá vendo? Vim pro teste aqui, quer dizer, do rolinho. Aqui, ó. Botei a argamassa. Tô fazendo aqui nessa placa aqui, por quê? É, só como demonstração. Depois eu vou tá fazendo um vídeo numa parede inteira aí, pra vocês com esse rolinho. Mas aqui, só pra não encerrar o vídeo, sem mostrar pra vocês que dá certo. Ó. O que que fez aqui? Passou a argamassa? O certo aqui? Eu deveria esperar a argamassa puxar um pouco, pra depois passar. Não é bom ficar passando com a argamassa molhada. Porque os efeitos não saem totalmente perfeitos. Mas aqui, como é a demonstração, só pra mostrar. Passei a argamassa. Não pode ser uma argamassa muito grossa. Se a argamassa estiver muito alta aqui, o que que vai acontecer? Vai puxar. O rolinho vai puxar e... Não vai ficar um efeito legal, ó. Botou. Ó que legal. Filma bem de perto aí, ó. 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 Ó que bacana. Tá vendo? Show de bola, tá vendo? Aqui é só pra demonstração, pessoal. O que que você vai fazer? Vai pegar a linha daqui, vai botar na outra linha. Ó. E vai puxar de novo. Ó. Ó. E vai pegar legal? Viu? Como que fica perfeito, pessoal. É isso aí. Depois, como eu disse, eu vou tá fazendo um vídeo em uma parede. Aí vou tá esperando secar. Vou mostrar pra vocês que depois que secar, o processo tem que fazer, pra pintar. Mas aí nesse vídeo agora é só pra mostrar que o rolinho dá certo mesmo. E depois, no próximo vídeo aí, a gente vai tá fazendo um trabalho melhor com esse rolinho aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, muito top. Porque um rolinho desse aqui, você foi comprar. Efeito filete não é muito barato. E a gente fez aí com EVA e cola. E um pedaço de cano. Ficou muito bacana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu te peço. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Compartilha com os amigos e deixe seu like aí pra ajudar o nosso trabalho. Fica com Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus.